Paulinha. Gabriela, o que falta? Que passo que a gente teria que dar para dar mais assistência para essas mulheres? Porque muitas desconhecem até os direitos que elas têm. E quais direitos elas deveriam ter que as leis, enfim, o governo ainda não oferece para que elas possam sair dessa situação? Paulinha, eu vejo alguns instrumentos necessários para a diminuição da violência contra a mulher. E um deles é isso que você falou, é a conscientização da sociedade desse grave problema. É levar a informação a todas as mulheres brasileiras de forma acessível e de forma que elas entendam aonde procurar ajuda, como buscar essa ajuda, o que acontecerá a partir do momento em que ela fizer uma denúncia. A falta de informação gera uma insegurança nessa mulher, um medo constante e elas acabam entendendo que é melhor ficar naquele relacionamento abusivo, porque ele também tem aquele ciclo da lua de mel, que o homem melhora, fala que vai mudar o comportamento e aí ela desiste da denúncia. E do que enfrentar todo esse sistema que falta informação para a mulher? Existe uma outra situação também que eu entendo necessário, o investimento em políticas públicas para o empoderamento econômico dessa mulher. Muitas não saem da violência, eu percebo muito nos processos que eu recebo, porque elas dependem economicamente. O Paulo leu aí os índices de que muitas dessas mulheres ganham até um salário mínimo. Elas não podem ficar muitas vezes sem receber esse salário ou ajuda do marido, do companheiro ou até do namorado naquele momento de sustento da família. E ela corre o risco de ficar vulnerável economicamente. E muitas delas nem trabalham, seja por falta de acesso ao trabalho, seja de falta de oportunidade ou seja pelo machismo. O machismo estrutural da sociedade brasileira que ainda vê a mulher como a bela recatada e do lar. Como se ela não tivesse direito ao trabalho, ao estudo e ela acaba abandonando a sua vida para ficar se dedicando somente à família e aos filhos. Não que isso seja ruim. Se for uma escolha dela, não tem problema. O que não pode ser é uma imposição do homem sobre a mulher. Adrílis. Gabriela, muito bom dia. A questão da educação, tanto de homens como mulheres, na questão da violência, do abuso, que efetivamente pode ser feito para a educação de uma mulher de perceber os primeiros sinais de um abuso, de uma potencial violência, de um primeiro tapa. E em relação aos homens, eu vi que você falou em relação a centros reflexivos que reestruturam a psique do homem, do homem violento, que agride, que estupra, que abusa. Isso tem efetividade? Existe esse encaminhamento para homens, agressores, abusadores que não voltam a agredir? E a questão da educação das mulheres também? Sim, Adrílis. Eu entendo super pertinente essa sua colocação e eu invisto muito nisso. A questão da educação é indispensável. A educação nós colocamos aí. A necessidade de falar sobre o tema nas escolas. Desde o início, para meninos e meninas, para que eles já cresçam, respeitando esses direitos, os homens e as mulheres exercitando esses direitos de ser quem elas quiserem ser, sem uma imposição social. Nas faculdades, eu também defendo que haja a matéria, principalmente na faculdade de direito, de direito e gênero. Para que essas mulheres também que vão entrar, as mulheres e os homens que vão entrar nas carreiras jurídicas, tenham conhecimento total desta matéria para evitar a violência institucional de gênero. E também as campanhas publicitárias. Como eu disse, é importante conscientizar e informar essa mulher sobre os seus direitos. Campanhas publicitárias. O engajamento da iniciativa privada, hoje está lançando o Magazine Luiza, Magalu, está lançando o Botão, juntamente com o projeto que nós desenvolvemos, os Justiceiras, para levar informação para todas as mulheres brasileiras. Então, essa educação, essa informação e dizer para a mulher onde ela pode buscar ajuda e como que vai acontecer depois do pedido de ajuda, da denúncia formal, isso é imprescindível para que ela tenha segurança e fortalecimento. E os homens? Os homens. Essa é a parte mais importante. Não adianta a gente só trabalhar com as mulheres, só desenvolver políticas públicas para as mulheres, sem olhar o outro lado da violência. Quem está por trás de uma mulher que sofre violência? Um homem que agride. E é com eles que nós precisamos falar também. A necessidade de conscientização desses homens, de informação sobre os direitos das mulheres, de fazer eles entenderem que hoje em dia é crime no Brasil qualquer tipo de violência, discriminação contra a mulher, e também uma possibilidade de mudança comportamental. Desde 2014, eu desenvolvo em Taboão da Serra, começou lá, um projeto chamado Tempo de Despertar, que é a inserção desses homens nos grupos reflexivos com profissionais gabaritados para fazer esse trabalho. Psicólogos, advogados, tem juízes que trabalham aí, delegados, assistentes sociais, para que eles consigam trazer o debate para essas rodas de conversa. E eu defendo que seja obrigatório. No começo, as pessoas questionavam, vai obrigar o homem a participar de rodas de conversa? Sim, por quê? Porque isso faz com que ele fique sob a vista do sistema de justiça, porque ele está respondendo ao processo, a gente consegue proteger a mulher e ele, aos poucos, vai mudando esse comportamento, de forma a evitar aquilo que eu disse no começo, a evolução do ciclo da violência. Ele para, ele não comete mais crime. E eu tenho os resultados, para você, efetivos e fidedignos. A violência, a reincidência nos grupos reflexivos de homens diminuiu de 65% para 2%. É um resultado extraordinário, é um projeto fácil e agora foi aí um dos fundamentos de uma nova lei que foi sancionada em abril ou maio de 2020, que determina exatamente isso, a obrigatoriedade dos homens comparecerem quando forem encaminhados para os grupos reflexivos de homens. É uma nova evolução e uma conquista das mulheres na Lei Maria da Penha. Obrigada.